Vamos lá, olha só, acabei, assim, chegou, hein? Comprei o celular da Xiaomi 11, na loja, não sei se vai dar para ver, Hong Kong Gold aí, acho isso mesmo. Então aqui eu passei um álcool na questão da pandemia, a embalagem parece intacta, né, arrumadinha, que tem duas, pelo menos aqui, para fazer o box, né, da abertura da caixa, né? Opa, peraí. Ok, ok, tudo certo, né? Então, vamos abrir aqui pelo fone, a gente tem que pegar, então, espero que tenha linda aí, no ponto do celular, aqui dentro, vai, essa caixinha aqui, estranha, só trocaram o formato da caixinha, e aqui pelas coisas meninas, aqui, ó, a película, capinha, né, case, casezinho aqui, uai, a película, ok, legal, agora, uai, deixa aqui ver uma caixinha escrita em 2011, isso daqui, uai, 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 gente? O que é isso aqui? Aí, ó Comprei um em 11 Mandaram pra mim isso aqui, ó Mandaram o Note 10 Note 10 com 3 E-mail Ai, ai Vou ligar isso aqui Pra gente conferir o que é O que foi que eles mandaram Pra mim aqui Se atualiza com a hora Estranho Vamos ver aqui É a peli Ué, a peli A peli também não é dele Arranhada ainda Aparentemente Case Case Aqui Aqui a capinha Capinha aqui Vai É A capinha veio certo Deixa eu ver aqui Mas Estranho de celular pelo visto não Então aqui Eu comprei um em 11 E os caras Me mandam Um celular desse Que eu nem conheço Ficou esperando aqui pra Pra poder chegar e Acontece isso, né Mas beleza Então tá aqui Tá aqui Fazer o que Loja Hong Kong Goldway Do AliExpress Vamos ver se tem alguma surpresa Aqui dentro O celular tá escondido aqui O celular tá escondido aqui debaixo Dessa Parte branca aqui Fone de ouvido Muito vagabundo Feuzinho bem fininho Um carregador Arcaico Acho que nem Acho que aqui em casa não tem nenhuma tomada dessa daqui A capinha Vamos ver se a capinha é desse celular aqui, né Aqui Mandou os trem errado Olha É Cadê E aqui o manual Você vem Comprar um Celular E de repente Os caras pegam e mandam outro Totalmente diferente Pra gente, né É muita Não, vamos acreditar que eles tenham Errado, né É Conferir o que é que é esse celular aqui Pera aí Cadê o que eu falo aqui Anote Note 10 Dá uma chance aqui de dúvida pra esse aqui, né A bolt Fone Print Acessibilidade Time Backup Reset Vixe, mas ele tá tudo em outro idioma Tá em inglês Pera aí The language Language Coloca aqui Português Ah tá Tem português Que não sei se é português Brasil, mas Aí Português Brasil Isso mesmo Sobre o telefone Autorização sem fio E-mail Aqui, ó Realmente é um tal do Note 10, né Bem diferente do celular que eu comprei, né Que é 111 Mas tentaram Tentaram Mandaram o celular Totalmente Diferente Do que eu tinha comprado, né Mas Enfim, né Tá aí Vamos ver aqui se eu consigo Achar O que foi que eu comprei aqui É É isso aí, né Não é o aparelho que eu comprei Onde a coisa que eles mandaram certa Foi essa capinha Eu acho, né Tem que testar Pra ver se cabe A película também Vedenificada Não, veio arranhada Beleza Beleza Que é o de menos, né Vamos ver aqui Xiaomi 11 Lite 4G 5G Então beleza, pessoal Tá aí, ó A trollagem da loja Que eles fizeram E aí É isso mesmo Então tá aí Ela chegou hoje Estava esperando Um tempão E aí A gente tem uma surpresa dessa Estava precisando do aparelho Mas Vamos ver o que a gente Desenrola Com a AliExpress Desenrola Obrigado.